Nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão, debater a produção, o desenvolvimento e a expansão do café vulcânico no Estado de Minas Gerais, com o apoio do governo estadual. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projeto de Lei nº 3.456, de 2022, no primeiro turno, deputado delegado Eli Grilo. Projeto de Lei nº 2.812, de 2021, no segundo turno, deputado Gustavo Santana. Designa ainda o deputado delegado Eli Grilo como relator da visita ocorrida em 23 de junho de 2022, a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater a produção, o desenvolvimento e a expansão do café vulcânico no Estado. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados, autoridades. Convido o vereador Lucas Arruda, de Poços de Caldas. Convido ainda o vereador Tiago Brás, também vereador da Câmara Municipal de Poços de Caldas. Convido o William Guilherme de Araújo, coordenador técnico estadual em Belo Horizonte da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, a nossa gloriosa Maté, representando aqui o senhor Tales Almeida Pereira Fernandes, secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Convido também o senhor Rogério Carvalho Fernandes, gerente de certificação do Instituto Mineiro de Agropecuária, IMA, a quem agradeço também a presença, representando neste momento o senhor Antônio Carlos de Moraes, diretor-geral do IMA. Convido a senhora Margarete Marim Lordelo Volpato, pesquisadora, que participa virtualmente, é pesquisadora da EPAMIG, do nosso sul de Minas, representando a senhora Anilda de Fátima Ferreira Soares, diretora-presidente da EPAMIG. Convido ainda o senhor Ulisses Ferreira de Oliveira, diretor executivo da Associação dos Produtores do Café da Região Vulcânica. Ainda o senhor Aparecido Venâncio Martins, membro da Associação dos Produtores do Café da Região Vulcânica. O senhor Ivan Figueiredo, analista do SEBRAE, a micro-região de Poços de Caldas. O SEBRAE é importante, instituição parceira e que colabora sobremaneira com o desenvolvimento do nosso estado de Minas Gerais. E ainda o senhor Leandro Carlos Paiva, professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas, Campos Machado, e associado benemérito da Associação dos Produtores do Café da Região Vulcânica. Diante do espaço, eu peço a compreensão, mas de todo modo também agradeço e peço que convido para compor aqui também o senhor Marcos Antônio Lobo Sanches, que é o presidente da Associação dos Produtores do Café da Região Vulcânica. Por favor, senhor Marcos. Obrigado. Eu registro aqui e agradeço a presença do senhor Cláudio Henrique Torres, coordenador de Fomento Agropecuário da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de Poços de Caldas também. Acuso aqui justificativa. Justificativa feita pelo senhor presidente da FIEMG, Flávio Roscoe, que acusa o recebimento do convite abaixo e devido a compromissos previamente agendados. O presidente da FIEMG, Flávio Roscoe Nogueira, não poderá comparecer à Comissão de Agricultura, de Agropecuário e Agroindústria. Na qualidade de autor do requerimento que deu origem a esta audiência, eu passo a tecer as considerações iniciais, eu agradeço a participação de todos aqui, todas as autoridades que vieram, especialmente do nosso sul de Minas, para tratar de um assunto de extrema relevância, que é a valorização de uma das nossas maiores riquezas no estado de Minas Gerais, que tem história, que tem uma importância econômico-social muito grande, que é o nosso café, e de modo muito especial aqui o café da região vulcânica, de Poços de Caldas, de toda a região, adentrando ali pelo interior do estado de São Paulo, inclusive, e é um momento importante que temos a participação aqui de outras entidades, entidades governamentais, que já agradeci e reforço aqui o agradecimento, especialmente da EMATER, da IPAMIG, da Secretaria de Estado de Agricultura, que tem uma importância muito grande na evolução, na melhora e no atendimento especial aos produtores, na divulgação especialmente a esse produto tão relevante para o nosso estado de Minas Gerais. Ao SEBRAE, de modo especial também, agradecer aqui a participação. O SEBRAE, que hoje tem como presidente nacional o entusiasta do café também, que é o nosso querido amigo, deputado Carlos Meles, ex-deputado Carlos Meles, hoje presidente nacional do SEBRAE, meu vizinho de São Sebastião do Paraíso. E eu passo aqui a palavra para depois eu poder voltar ao vereador Lucas Arruda, de Poços de Caldas, que foi um dos incentivadores para que essa audiência pudesse acontecer. Eu saúdo ainda aqueles que estão participando de forma remota aqui desta audiência, estamos com o Vinícius, com a Margarete, com a transmissão ao vivo também pela TV Assembleia e pelas nossas redes sociais oficiais da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Então, de todo modo, ouviremos agora o vereador Lucas Arruda, que é um dos propositores e incentivadores desta audiência. Uma palavra ao vereador Lucas. Antes de passar, eu registro aqui a presença também do senhor Paulo Sérgio Lacerda Beirão, presidente da Fundação de Amparo, a pesquisa do Estado de Minas Gerais, também pessoa extremamente relevante e importante para a nossa discussão e nosso debate de hoje. Com a palavra, o vereador Lucas. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer aqui o deputado estadual Cássio Soares, que em visita a Poços de Caldas apresentamos a associação e logo identificou o potencial que a nossa região tem em trabalhar a questão das características de um café vulcânico para agregar valor a toda a produção de café do sul de Minas e também de uma parte ali do Estado de São Paulo, para potencializar, agregar valor e potencializar a nossa economia daquela região. Cumprimento aqui todos os membros da mesa em nome do senhor Marco Sanches, que é o presidente dessa associação e que faz um trabalho importantíssimo levando aí esse desenvolvimento para a nossa região. Vou citar o nome das cidades, deputado, que fazem parte, são 12 cidades que têm ali as características do café vulcânico, Botelhos, Andradas, Poços de Caldas, Cabo Verde, Campestre, Caldas e Bitura de Minas, Bandeira do Sul. São oito cidades do sul de Minas Gerais e também do Estado de São Paulo, Caconde, Divinolândia, Águas da Prata, São Sebastião da Grama. São 12 cidades que têm a característica do solo vulcânico, assim como nós enxergamos outras indicações geográficas no país que trazem, além do desenvolvimento para aquelas pessoas que estão produzindo, que estão naquele produto, também traz um significado muito forte para toda a região. A gente pode explorar muito isso na questão do turismo, de fazer com que as pessoas entendam aquela região como uma região que realmente traz um diferencial para aquilo que produz. E com certeza, chegando ao ponto de registrar realmente essa indicação geográfica do café vulcânico, nós poderemos extrapolar isso para qualquer tipo de produção na mesma terra, porque tudo será produzido naquela terra, também terão as características do café vulcânico. Então nós precisamos encarar isso como uma ponta que pode desenvolver muito a nossa região e por isso nós temos que mostrar. Estar aqui na Assembleia Legislativa hoje é muito importante para a gente trazer isso para o governo do Estado, para a Assembleia que representa todos os mineiros, para que a gente tenha essa condição de crescer cada vez mais. Então parcerias como o Instituto Federal, SEBRAE, que está à frente também desse processo, nos trazem muito orgulho, que são instituições que já são renomadas na nossa sociedade e a gente espera que todo esse trabalho gere cada vez mais frutos. Uma boa audiência a todos. Obrigado, vereador Lucas Arruda, sempre entusiasta do desenvolvimento econômico, especialmente da querida Poços de Caldas, que representa tão bem. Eu passo neste momento a palavra ao senhor Marco Sanches, que é presidente da Associação dos Produtores do Café da Região Vulcânica. Aproveito para agradecer mais uma vez o senhor ter saído lá de Poços de Caldas para trazer até Belo Horizonte, até a Assembleia Legislativa, um pouco do que é feito pela Associação, o que é oferecido aos produtores da região vulcânica. E para que tenhamos uma ideia, Minas Gerais hoje é responsável pela produção de quase 50% do café produzido no Brasil. E desse montante, nós temos quase outros 50% produzido no sul de Minas. A nossa região sul, ela é extremamente relevante na produção. E aqui nós estamos com as empresas de pesquisa do Estado, Ipamig, nós temos com a Imaté, o Ima especialmente também, porque nós temos um ganho de produtividade muito grande nos últimos anos. Isso tudo significa eficiência na produção, significa competitividade, significa mais renda para o produtor e é tudo que nós buscamos. Então, a Assembleia Legislativa, desde já, se entusiasma e mais do que isso, se coloca como atora para que seja parceira e possa, nas articulações possíveis, colaborar com o crescimento da nossa produção de café. Então, com a palavra, o senhor Marcos Sanches, presidente da Associação dos Produtores da região, do café da região vulcânica. Bom, bom dia a todos. Eu queria agradecer a acolhida aí do deputado Cássio Vales. Nós nos encontramos em Poço de Caldas. A gente fala Poço de Caldas, mas a nossa região é maior, né? Que é a região vulcânica. E ele nos atendeu o nosso pedido e, logicamente, não posso deixar de citar o pessoal, os companheiros da cidade de Poço, os vereadores, né? Que estão nos ajudando. Estebrai, Emater, Instituto Federal Sul de Minas, que são dois, né? Campos Machado e Poço de Caldas. São pessoas que trabalham, aparecem, mas nos bastidores, né? E o trabalho é muito grande. O nosso parceiro aqui desde o início, Ulisses, principalmente aos produtores, né? E o pessoal que está aqui poderia ser muito mais, mas é o que eu tenho a dizer com relação ao agradecimento da casa. Agora, dando uma introdução aí com relação à criação da nossa associação, ela iniciou-se em 2011, de uma maneira, uma certa visão, vislumbrando algum futuro, alguma coisa boa, e com a ajuda de algumas pessoas, após um concurso de café que realmente surpreendeu a Poço de Caldas e região, nós partimos para fundar essa associação. A princípio, seria Cafés Vulcânicos. E depois de muito estudo, trabalho e tal, nós partimos, fomos orientados a colocar o nome de região vulcânica. Seria um nome mais abrangente e de peso. No caso, a associação, ela tem um registro, ela foi registrada oficialmente em 12 de outubro de 2012. Quer dizer que, oficial, ela está completando 10 anos agora, com a ajuda de poucas pessoas, mas pessoas interessadas. produtores, ela não visa, vamos dizer, lucro, e nós estamos sobrevivendo, vamos dizer, com um pagamento mensal de pessoas que estão aí há 10 anos nos ajudando. mas isso não deixa de ser um aprendizado. Hoje, nós estamos com aproximadamente 45 associados, mas explicando. nós temos produtores, cafeterias, compradores de café e até na ponta final cooperativas, as associações que têm representantes aqui e exportadores. concluindo, hoje nós devemos estar com 640, 650 associados e a meta nossa esse ano seria mil associados. com relação a isso, o trabalho que está sendo muito bem feito, direcionado, é do nosso parceiro aqui, Ulisses, e foi contratado como diretor executivo e está desempenhando um papel muito grande na associação. com relação a qual o motivo dessa associação, é justamente mostrar o potencial dos produtores que eles têm, dos cafés principalmente, da região vulcânica, em solo vulcânico, e melhorar um pouco as condições de venda de valores, mostrar justamente para o país e para o mundo e fazer com que, inclusive, consigamos tomar cafés melhores, porque, infelizmente, os cafés que nós temos correndo no consumo interno brasileiro, é uma situação meio crítica. Então, vamos dizer, com relação, a ideia foi muito boa, nós estamos aí, começamos praticamente aparecer a partir de 2020, que nós contratamos pelo SEBRAE, logicamente, que é um plano nacional e não só estadual, um consultor, um executivo da área mesmo, que conseguiu mostrar o norte para a gente, e com isso, nós despontamos em 2021, justamente com o reconhecimento da marca coletiva região vulcânica, que hoje já está no INPI. A nossa meta, justamente, estamos trabalhando, e mais uma vez agradecendo a oportunidade de estar aqui, com todos que vieram juntos, justamente mostrar a posição, o que é a região vulcânica, após os debates que vão ter aqui, e o assunto é vasto, e nós precisamos, justamente, trabalhar com afinco esse ano, até maio do ano que vem, que é o nosso prazo para atingir a indicação, possível indicação geográfica, mas, propriamente, indicação de procedência. Esse é o motivo da gente ter, estar agradecendo aqui a presença. Nós precisamos divulgar muito a região vulcânica e mostrar o potencial, que todas as associações que estão dentro, cooperativas, exportadores, nos ajudam a mostrar, mas, realmente, para veicular na mídia, é justamente com um local como esse, na Assembleia. O principal foco que a gente tem, é que região de montanha, as propriedades são pequenas, que nós já estamos notando uma reforma agrária automática, que vem de pai para filho e neto, e assim por diante, e, justamente, fixar o pessoal e ter uma condição de vida bem acima do que estão tendo, que eu acredito que consiga. Esse é o foco da nossa região vulcânica e dos cafés, nome fantasia, cafés vulcânicos. E, não deixando de focar, também, os parceiros que nós temos na região, e, inclusive, extravasa, vaza para o estado de São Paulo. São quatro municípios, também, porque o projeto é Sebrae Nacional, com relação, justamente, à qualidade dos cafés que nós temos. Nós temos altitude e microclima. Então, são cafés que entram na Europa praticamente sem fazer algum tipo de blend. Eles estão prontos para serem aceitos no mundo inteiro. E, como foi bem dito pelo nosso deputado, Minas Gerais produz metade do café brasileiro, ou mais, e o sul de Minas, metade do café de Minas. Não deixando de falar que o café de montanha ocupa uma produção de uma área e uma produção que supera 50%. E nós temos aí trabalho de pessoas diretas e indiretas. Eu vi uma reportagem, até fui pesquisar se era real, chega a atingir 4 milhões de pessoas no trabalho indireto no café de montanha. E, justamente, pela legislação, pela ambientalista, hoje, se nós perdermos essa cultura, o café, que é perene, devido à montanha, à declividade e tudo mais, seria inviável praticar agricultura na região montanhosa. Então, é uma cultura que traz, é uma cultura, vamos dizer, um produto que traz riqueza, fixa o pessoal, não deixando inchar mais um pouco as cidades e condição excepcional de vida, sem dúvida. Eu acredito que, para não alongar, é o que eu poderia passar para vocês. Muito obrigado. Eu que agradeço, senhor Marcos Sanches, presidente da Associação dos Produtores do Café da Região Vulcânica, e me parece que tem uma apresentação a ser feita também. O professor Leandro vai iniciar, e, com muita atenção, vamos acompanhar a apresentação e, depois, também, ouvir os nossos convidados. Quero aqui registrar e agradecer a presença do senhor Caio César Coimbra, gerente de agronegócios do sistema FAENG, representando aqui o senhor Antônio Pitangui de Salvo, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado pela presença, e será muito valiosa a colaboração e contribuição nesta audiência. Com a palavra, o professor Leandro. Bom, bom dia a todos. Obrigado, deputado Cássio. Em seu nome, eu cumprimento a todos da mesa e a todos que estão aqui, principalmente aos produtores de café que estão aqui conosco, e a todos os produtores da região vulcânica. E, assim, a minha fala aqui é para contribuir com a questão da qualidade e os nossos objetivos, deputado. A gente está promovendo essa região por causa, principalmente, também pela notoriedade dela. Antes mesmo de se pensar em montar essa questão da região vulcânica, muitos exportadores compravam os nossos cafés e já vendiam como cafés vulcânicos. Existem esses cafés somente no Havaí e na África, e talvez na Índia não está muito certo, mas essas regiões são muito raras. E todo o mundo sabe sobre a qualidade dos solos das regiões vulcânicas e como elas contribuem com a questão da qualidade. No nosso caso, o afloramento do vulcão trouxe a altitude que a gente tinha, que a gente tem lá na região, que contribui muito para a questão da qualidade, e isso também é notório. Todos os compradores mundiais e todos os produtores mundiais de café sabem da influência da altitude, mas os nossos solos trouxeram um terroir diferenciado para esse café. Então, nós somos agraciados pela natureza, pela altitude e pelos solos que tem lá. Houve já um trabalho na análise da qualidade desses cafés em 2017, no início da formação da região vulcânica, e a gente já começou a descobrir que existe uma diferenciação nesses cafés e na produção desses cafés pelos nossos produtores. Mas nós não estamos buscando somente a questão da qualidade. A gente sabe que a qualidade existe. A questão nossa da região vulcânica é buscar essa notoriedade de produção, essa tradicionalidade de produção, mas ir mais além do que isso. Aliás, o nosso slogan da região vulcânica é ir além. Então, nós vamos além da qualidade, além da notoriedade, além da capacitação, e a nossa ideia é fortalecer os produtores não só pela qualidade dos seus cafés, que isso já é notório, a gente já sabe que ela existe, mas também pela nossa forma de fazer café especial e pelo nosso trabalho. Esse fortalecimento é que a gente tem buscado aqui. Quando vocês nos propuseram para falar sobre a expansão, a gente gostaria muito que ficasse bastante nesse sentido, ajudar, fortalecer nossas associações e fortalecer nossa cafeicultura, aqueles que realmente estão ali na base, trabalhando esses cafés, a qualidade desses cafés, para que a gente consiga afirmar essa notoriedade que a gente já tem e consiga expandir esse café para o mundo e todos conhecerem esse trabalho notório que a gente tem feito. Nós estamos falando de 4.200 hectares, nós estamos falando de 109 mil sacas hoje que são produzidas e essa qualidade nossa de café, no nosso regulamento está no mínimo 80 pontos, mas a gente já vê que a gente consegue muito mais. Todos os concursos de qualidade que são feitos aqui na região têm mostrado pontuações bastante significativas e esse primeiro estudo da qualidade mostra que nossos cafés têm uma tendência muito forte para a questão das frutas amarelas, para cafés florais, com corpo e com doçura de médio para alto, que isso é bem raro aqui para as regiões de montanha, e com uma finalização bastante prolongada. Nós vamos continuar esse trabalho até contribuição da própria Epamig, que no futuro a gente já está conversando com o pessoal para poder descobrir essa qualidade que pode gerar uma IG e futuramente uma DO, uma IG que já está sendo trabalhada nessa região. Então, para finalizar, a gente gostaria de ressaltar que essa região é única, aqui no Brasil e em todo o mundo não existe regiões vulcânicas fáceis, são poucas as regiões. Então, a gente tem essa oportunidade, a gente gostaria de explorar bastante ela, porque todos esses 12 municípios estão agraciados por essa formação e essa possível qualidade de café. Obrigado. Passo a palavra agora para seguir com a sua participação, Aparecido Venâncio, da Emater. Bom dia a todos. É um prazer enorme para a gente estar participando aqui com vocês. Esta é uma excelente oportunidade de apresentar o trabalho dos cafeicultores da região, da região vulcânica e de modo geral. Parabenizamos a iniciativa aí dos idealizadores dessa atividade, deste evento, né, da apresentação dessa proposta, da associação como um todo e a gente fica muito grato de estar participando com vocês aqui neste momento. E nós temos na Pós-de-Calda lá diversos produtores, né, e a apresentação nossa da cafeicultura de Pós-de-Calda, nós temos lá os cafeicultores de Pós-de-Calda, a audiência pública. Então, a importância da agricultura familiar lá, nós temos diversos da agricultura familiar, nosso público-alvo são os pequenos agricultores familiares e a atividade cafeira gera diversos empregos na região, no sul de Minas, em Pós-de-Calda, né, e um desafio grande para a gente ir lá é manter os produtores no campo, né, um desafio para os produtores e gerar renda para esses agricultores. A área de café lá na região é uma área significativa, enquanto o estado nós temos uma área de 1,32 hectares, 1,3 milhão de hectares do estado. A apresentação, não, 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 não tem uma mais próxima aqui. O atualmente está lá. Peço a gentileza para poder aumentar a tela ali como as letras estão pequenas, mas a gente, é isso. Melhorou, senhor? Melhorou. Perfeito. Beleza. Então, nós temos, bota um pouquinho, está na segunda página. Pode descer um pouco. Bem, nós temos ali, então, a cafeicultura no estado de Minas Gerais, um total de 1,32 milhão de hectares e número de agricultores familiar com 121 mil agricultores familiares, né, e número de agricultores não familiar 14.589. E desses números, 55% são representados pela agricultura familiar. Hoje nós temos ali o outro número ali da região sul de Minas, com 491 mil hectares e nós temos número de produtor com 60.784 e não familiar com 8.784 8.499 e 61% já na região do sul de Minas, representado pela agricultura familiar. Depois nós temos a Orestre de Baixupé, composto por 28 municípios, 124 mil 171 mil hectares de café, 443 e nós temos ali número de agricultores de 18.750 agricultores e 76% do agricultor representado pela agricultura familiar, já um pouco mais diferenciado. Depois nós temos a região de Tosta de Calda, já região vulcânica, com 34 mil hectares e 52 no total, 52 hectares a área e já a agricultura familiar representando 69%. depois nós temos já o território da região vulcânica com um número ali de 52 mil no total com São Paulo e Poços e a região de Poços 34. Esse número está um pouquinho diferente porque esse número está representando a área que está em produção em 2022. Então, é um pouquinho diferente do outro número, um pouco menor porque nós consideramos que a área que está produzindo esses dados como houve a geada no ano passado e renovação de lavoura, então, aí a área foi reduzida, a área que geou foi renovada e alguns meses ainda estão formando. Então, nós consideramos a área que não está em produção e a que está em produção. Então, em 52 mil ali, já é a área que está em produção, porém, a área de São Paulo é a área que está produzida, que está em produção e não produção a área dos quatro municípios de São Paulo. Pode passar. Então, esse contexto estimula o arquicultor familiar e vem com o mercado, né? E desse grupo o maior investimento de qualificação, processo positivo e gestão mercadológico. E aí, enfrenta algum desafio, né? E aí, aumentar o nível de matéria orgânica no solo, já na parte de campo, né? Qualidade da lavoura. Implementar tecnologia de captação de água e chuva. Identificar e orientar o uso de práticas conservacionistas e enquadra-se especificidade de cada região. Então, aí, a gente que trabalha lá com o agricultor, a gente passa por os seus problemas dia a dia, né? E o acesso ao crédito, tem alteração todos os anos e a mais recente agora, o lançamento do plano Safra, veio um pouquinho de alteração e os bancos, agentes financeiros estão cobrando do agricultor, o avalista, com o mais diferenciado, né? Então, o documento do fiador está difícil. Não basta o produtor ter terra para ser avalista, não serve mais para o agricultor familiar. O agricultor precisa ter recursos líquidos e muitos não estão conseguindo acessar o crédito devido a essa alteração. Na hora de conseguir um avalista, um fiador, aquele que sempre foi fiador com seus bens como terra, como garantia, enquanto fiador, agora não pode mais, não serve mais. e aí muitos não estão conseguindo um outro fiador que tenha bens com recurso líquido que significa outros bens que não seja terra. Então, esse está um desafio do momento, tem produtor que não está conseguindo acessar o crédito devido a esse fator. E outros momentos são o número de recursos mesmo, parte do período do ano passa sem recurso. Então, nós lançamos o plano Safra agora, mas o dinheiro está sem dinheiro desde outubro do ano passado, né? Então, a falta de recurso e também a dificuldade de acesso ao crédito. Tem dificultado também o desenvolvimento da cafeicultura e o acesso para os produtores. Obrigado. Eu que agradeço, senhor Aparecido Venâncio, passo a palavra agora ao senhor Ivan, aqui representando o Sebrae também para a sua explanação. Bom dia, bom dia a todos, deputado Cássio, quero na sua pessoa agradecer a oportunidade de estar aqui e dizer que o Sebrae é uma instituição que tem por propósito estimular o empreendedorismo e transformar vidas, né? E isso significa fortalecer os pequenos negócios, a gente sabe que os pequenos negócios representam aí mais de 99% do número de empresas, com uma representatividade muito grande na geração de receita e geração de riqueza e principalmente empregos, né? E muitas vezes não são vistos, não são enxergados. Então, esse olhar para o pequeno negócio é realmente fundamental. Como que o Sebrae faz isso? Por meio de duas vertentes, né? Uma que a gente chama de suporte empresarial, que é atuar diretamente com o empresário de um pequeno negócio, proporcionando capacitação, orientação, acesso a crédito, acesso a tecnologias, mas nós entendemos que isso não é suficiente. E a outra vertente é promover o desenvolvimento por meio de parcerias, né? Estamos aqui com diversos parceiros, né? Buscando fazer com que o ambiente seja mais propício, mais favorável, né? Ao surgimento de pequenos negócios e que esses pequenos negócios possam sobreviver, possam crescer, né? Mais especificamente na região vulcânica, nós atuamos já há alguns anos por meio de cinco eixos, né? Boas práticas para melhoria de gestão das propriedades, aprimoramento da qualidade, da produtividade, adequação dos processos para o sistema de rastreabilidade, processo de proteção e regulamentação da marca, o fortalecimento da governança no sentido de estruturar um espírito de grupo, o associativismo entre os produtores e a promoção da marca, né? A promoção da marca a gente tem feito diversas ações de promoção através de materiais promocionais, participação em eventos, né? Exemplo do seminário que tivemos recentemente, encontro de mulheres do café da região vulcânica, participação na Semana Internacional do Café, onde houve o lançamento oficial da nossa marca, né? E como o Marcos Sanches comentou, nós tivemos a contratação de uma consultoria especializada para estabelecer a estratégia dessa marca e definir a marca, né? Mais do que um nome, mais do que um desenho, é realmente uma marca que expressa o espírito da região vulcânica. E, nesse sentido, essa estratégia, essa marca direciona nossas ações, direciona a gestão das propriedades e a forma de atuar da região vulcânica. E tudo isso precisa ter uma conexão com o mercado, né? A estratégia da região vulcânica tem a ver com as ondas do café, né? Nós tivemos uma primeira onda do café que era o consumo em massa de café, né? Levar café ao maior número possível de pessoas. Depois, uma segunda onda em que já se preocupava um pouco com a qualidade, mas ainda em massa, né? A produção em massa, venda em massa. E, nessa terceira onda, nós temos uma preocupação levando em consideração aí o café como um alimento artesanal, as suas nuances ali de sabor, de aromas, né? Saborear realmente o café, levar em consideração a tradição, a cultura do local, a origem, né? Como ele é feito? Ou seja, a experiência do consumidor ao consumir esse café. e, nesse sentido, né? O nosso propósito, né? Que foi definido para a região vulcânica tem tudo a ver com tudo isso que eu comentei, né? O propósito, como o professor Leandro comentou, é, além da qualidade, criar percepção e pertencimento indo além da qualidade, criando oportunidades reais e transformando a maneira com que produzimos, comercializamos, valorizamos e consumimos o nosso café dentro e fora da região. E o que nós viemos fazer hoje aqui é exatamente buscar essas oportunidades reais, né? Para os nossos cafeicultores e pelo que a gente tem visto de comentários e da percepção das pessoas e do mercado em relação à região vulcânica, nós acreditamos que estamos no caminho certo. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Ivan Figueiredo, analista do SEBRAE, pela colaboração e, sobretudo, pelo apoio à causa. E, antes de passar ao senhor Ulisses Figueira de Oliveira, eu quero registrar e agradecer a presença e participação de forma remota do senhor Rafael Almeida de Oliveira, superintendente de Políticas do Turismo da Subsecretaria de Estado de Turismo, representando aqui o secretário de Estado Leone das Oliveira, o turismo que leva em conta sempre a gastronomia e nós temos na região sul de Minas várias riquezas gastronômicas, dentre elas o café que nós tratamos aqui. Meu caro Rafael, muito obrigado pela participação. E também da senhora Priscila Magalhães Gomes Lins, gerente de agronegócio do SEBRAE. Passo a palavra agora ao senhor Ulisses Ferreira de Oliveira, diretor executivo da Associação dos Produtores do Café da Região Volcânica. Bom dia, bom dia a todos. Agradecer ao deputado Cássio Soares pela indicação dessa audiência pública, também aos nossos vereadores lá de Pocha Caldas, o Tiago e o Lucas, Lucas Arruda, por dar essa visibilidade para a gente poder apresentar os trabalhos. Agradecer em nome do William Araújo, da Emater, que é um grande parceiro nosso. Agradecer a presença de todos que estão compondo aqui a mesa. E como o presidente falou também, agradecer aos nossos produtores, todos aqueles que vieram aqui prestigiar nossos parceiros, prestigiar essa audiência pública. Gostaria de solicitar, já está ali a apresentação, eu vou fazê-la um pouco mais rápida, para não ficar repetitivo alguns tópicos aqui. Então, essa é a nossa marca coletiva da associação, a associação é detentora dessa marca, Cafés da Região Vulcânica, e está, como o presidente disse, em processo também de conseguir uma indicação geográfica. Mas, vou mostrar para vocês também que todo o trabalho que a gente faz, ele segue basicamente com a mesma forma que outras origens vêm trabalhando os cafés, como a gente tem aqui no nosso estado, que é uma referência para a gente o Cerrado Mineiro, tem a Rota Mogiana, também no estado de São Paulo, e outras regiões que são referências para a gente, a gente também aprende muito com essas regiões e vem trabalhando a governança, a organização da nossa região através da marca coletiva. pedi para passar também, o Ivan do Sebrae comentou da marca coletiva, se tiver como passar o vídeo da apresentação da marca coletiva, eu não sei se está disponível. Não, então, a gente passa no final, tranquilo, tá bom? Então, aí só passando, pode passar essa. Aqui, como o presidente falou, o Marco Sanches, a nossa associação está completando esse ano, deputado, 10 anos de existência, detentora, como eu falei, da marca coletiva, hoje a gente está aí com 640 produtores associados ou ligados à região vulcânica, e nosso principal produto é lógico, o café, como o Venâncio falou muito bem, é o principal, é o carro-chefe da economia das nossas cidades, e é o nosso carro-chefe o principal produto que é a produção de cafés especiais, tá? Pode passar. A associação, é importante dizer, ela é uma associação sem fins lucrativos, ela não vai comercializar café, ela não vende café, a gente, eu falo que a gente tem três desafios, um é promover a região vulcânica, a nossa marca coletiva, então isso que a gente está fazendo aqui hoje, querendo ou não, a gente está atingindo esse objetivo, né, de promoção, é, a gente já viu hoje cedo, ficou muito feliz de sair aí em vários veículos de comunicação, né, reportagens sobre essa audiência pública, e isso pra gente traz, como o professor Leandro falou, né, uma notoriedade da nossa região, é, além disso, a gente tem outro pilar, que é controlar o uso da marca, questão de controle da rastreabilidade, da qualidade, da sustentabilidade, da produção desses cafés, e o último pilar, né, mais importante, que é o desenvolvimento da cafeicultura da nossa região, que são os cursos, os treinamentos, as capacitações, né, que a gente tem que fazer para que o nosso produtor possa cada vez mais melhorar a sua eficiência, a sua sustentabilidade lá no campo, para entregar um café de melhor qualidade, mas que seja sustentável para ele economicamente, ambientalmente também, e socialmente aí para a nossa sociedade, pode passar. Esses dados o professor Leandro já passou, né, então, só reforçando que para usar a gente detém então a marca, hoje, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês e a gente vai ter prazer ali depois de tomar algum café da região vulcânica, né, a gente mostrar que muitos produtores já estão usando o selo de origem dos cafés da região vulcânica e para usar esse selo ele tem que atingir uma pontuação mínima de 80 pontos, é um café de qualidade, um café especial, tá, pode passar. Aqui a gente gosta de mostrar essa foto, deputado, porque a gente fala região vulcânica, região vulcânica, né, e a gente coloca a foto ali para mostrar mesmo que realmente é uma região vulcânica, né, é uma caldeira vulcânica, a gente está procurando parceria com a Unicamp, o Centro de Geologia da Unicamp, professor Francisco Ladeira, para estudar mais o solo vulcânico, né, a gente descobriu que a gente tem muita informação sobre a região vulcânica para mineração, né, que a nossa região é rica, também minérios, inclusive agora mais recentemente potássio, né, lá o pessoal da Iorim está desenvolvendo todo um trabalho, mas a gente tem poucos estudos, né, sobre a questão do solo vulcânico para a produção agropecuária, né, então a gente está procurando parcerias nesse sentido, que a gente possa entender cada vez mais esse nosso terroir. A gente entende, né, que a gente já tem práticas aí de trabalhos que o professor Leandro vem fazendo de identificar essa qualidade dos cafés, mas a gente sabe que a gente precisa cada vez mais entender o nosso solo vulcânico, tá, então essa nossa região é uma caldeira vulcânica, como o professor Leandro disse, singular, é raro a gente encontrar uma região com altitude, com o clima que a gente tem. Pode passar. aqui também uma imagem para ilustrar a nossa localização, né, a gente falando nos nossos 12 municípios, então a gente tem do lado de São Paulo, né, Caconde, Divinolândia, São Sebastião da Grama e Águas da Prata, o lado mineiro, né, Cabo Verde, Botelhos, Campestre, Bandeira do Sul, Poços de Caldas, Caldas e Bitura de Minas e Andradas. E aqui fazer um destaque às prefeituras desses municípios, tanto lá do mineiro, lá de São Paulo. Então cada vez mais comprando a ideia desse projeto, apoiando, a gente já vem realizando eventos e ações em cada um dos municípios e tendo a parceria das prefeituras desses projetos. Então a gente agradece as prefeituras também, os sindicatos rurais de cada município e a gente está criando aí esse fortalecimento desse território, né. Pode passar. Aqui esses dados eu não vou entrar em detalhes porque o Venante já trouxe essas informações para nós, então pode passar. Só um destaque realmente o grande número de produtores da nossa região, 12 mil produtores na nossa região, então é um trabalho e os produtores, sem falar trabalhadores e toda a cadeia produtiva, então representa muito, né. aqui gostaria de passar para vocês, né, algumas conquistas que a gente teve aí nos últimos anos, né, a atração de novos associados do ano passado, de julho do ano passado para este ano, né, a gente saiu de 100 produtores, 120 produtores para 640 e como foi falado, né, a nossa meta é chegar a mil produtores até o final do ano e a gente está muito otimista que a gente vai chegar e com isso a gente vai atingir 10% dos produtores da região dentro do guarda-chuva da região vulcânica, né. Abertura de mercados para os cafés, principalmente mercado interno, tá, a gente está com muita demanda de cafés no mercado interno para cafés da região vulcânica, a gente tem aqui os produtores não vão me, depois podem falar também, né, eles, a gente está tendo clientes no Brasil todo, Distrito Federal, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, então, assim, a gente está com uma demanda grande, marcas querendo comprar cafés com a origem em região vulcânica. A gente já tem feito o controle dos da marca, a gente já tem um sistema de rastrabilidade e a gente lançou agora recentemente um novo sistema de rastrabilidade com o QR Code, com toda a informação para ter um controle exato mesmo da nossa rastrabilidade, né, da origem dos nossos cafés, tanto a origem quanto a qualidade dos nossos cafés. a gente realizou o concurso terroir da região vulcânica, o encontro das mulheres da região vulcânica, eu não vou falar que daqui a pouquinho vai ter algumas imagens, né, seminário dos cafés a gente realizou agora recentemente um evento muito importante para debater a nossa cafeicultura na nossa região, eu acredito que foi um dos primeiros seminários que teve na região, que discutiu a região, né, isso é importante, busca de parcerias com empresas e instituições cada vez mais, empresas querendo ser parceiras da nossa associação, a promoção da marca a gente aumentou muito a promoção e está fazendo um trabalho com as traders, com as exportadoras para a promoção da marca no mercado externo e a gente teve aí uma grande notícia agora recentemente que a gente está no mapa da Associação Brasileira de Café Especiais, né, e agora a gente também é divulgado como uma origem de cafés especiais aqui no Brasil. E também o registro da nossa marca coletiva que saiu agora em 2021, a gente lançou a marca em 2020, entrou com o processo de registro dessa marca coletiva e agora em 2021 já fomos contemplados. Pode passar. Eu comentei aí o registro, né, das conquistas, então tem uma imagem ali do nosso registro, da nossa marca, Cafés da Região Vulcânica e outra conquista também, né, eu falei da abertura de mercado, principalmente mercado interno, agora recentemente, faz 15 dias, o Café Três Corações lançou uma marca específica dos cafés da região vulcânica, então essa empresa compra produtos da região vulcânica, dos produtores, né, o café dos produtores e tem lá a sua linha, né, a sua linha com cafés da região vulcânica. Pode passar. Aqui também é um destaque bacana, assim, de conquistas, né, isso aqui é uma empresa, eles estiveram até prestigiando aqui o nosso seminário, a Maldi, o pessoal da França, que é uma empresa francesa, uma torrefação francesa, que já tem comprado cafés na região e agora está destacando que esses cafés são produzidos no Brasil em solos vulcânicos, compra ali no município de Botelhos, tá? Pode passar. Aqui só algumas imagens para ilustrar, né, eu comentei do seminário da região vulcânica, então foi um evento muito bom, a gente teve mais de 180 pessoas participando em dois dias de eventos, várias ações em conjunto com o Instituto Federal, o EMATER e o SEBRAE apoiando muito a gente nas realizações dos eventos e a gente teve também ali o encontro dos prefeitos da região vulcânica, foi um momento de fortalecer essa governança local desse território também. Pode passar. A gente realizou um evento fantástico que a gente fez em 2000, em agosto, dia 8 de março, dia das mulheres, a gente fez o encontro das mulheres da região vulcânica lá em Andradas, esse evento aconteceu e a gente até aqui está registrando a Priscila Lins, que é a nossa grande parceira também do SEBRAE, então a gente teve o encontro, foi muito bom, mais de 180 mulheres participaram desse encontro, e aqui eu queria fazer um registro, deputado, a nossa associação está crescendo muito nos últimos meses, no último ano cresceu muito e graças à força das mulheres, das mulheres da região vulcânica, a gente está cada vez mais tendo esse fortalecimento com a ideia das mulheres de procurar algo novo, as cafeicultoras, as filhas de cafeicultor, as esposas que estão ali também não assumindo a produção agropecuária, mas estando junto, estando mais participativa e engajada na produção agropecuária, isso é algo muito bom na nossa região, que a gente destaca muito a força das mulheres, infelizmente ela não pôde estar aqui, a Ana Canhane, que é uma diretora da associação, ela não pôde estar aqui hoje, mas dentro da própria diretoria da associação, as mulheres fazem uma grande diferença, então esse encontro foi na verdade para reconhecer todo esse trabalho que as mulheres estão fazendo na nossa região, pode passar. Também a gente tem o concurso de qualidade do café do terroir da região vulcânica, ano passado quem ganhou foi lá de São Sebastião da Grama, aqui a gente está, a Júlia Viana ficou em terceiro lugar, o pessoal da PROD ganhou várias pontuações boas lá também, o pessoal de Vinolândia, então a gente esteve apresentando esses cafés na Semana Internacional do Café, foi um momento muito bom e a gente agora já acabou de lançar também um concurso desse ano, pode passar. Bom, aqui eu coloquei só para a gente não esquecer nenhum parceiro, que os parceiros são importantes cada vez mais, né, então a gente destaca muito a parceria do SEBRAE nacional, mas é lógico, o SEBRAE Minas e agora a aproximação muito boa com o SEBRAE de São Paulo, o Instituto Federal Sul de Minas Campo Machado e Posto de Caldas, a Emater, o CICRED, as cooperativas de crédito, né, CICOB também, a COPAMA, a cooperativa lá da região, as prefeituras da região, destaque aí para as prefeituras, principalmente a prefeitura de Posto de Caldas, que começou esse projeto ali junto com a prefeitura, mas hoje todas as prefeituras estão apoiando também, a cooperativa Café Poços, uma cooperativa tradicional lá de Poços, o nosso presidente Marcos Sanz, ele faz parte também da diretoria da Café Poços, a Ignite, é outra empresa parceira, o Sindicato Rural de Posto de Caldas e o Sistema FAENG também, que tem sido parceiro com algumas das nossas ações. A partir de agora, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, por gentileza. Com certeza, já vamos atualizar aqui. Obrigado. finalizando, aqui só passar os desafios, a gente cresceu, a gente cresceu bastante nos últimos meses, mas a gente quer, a gente tem muita coisa para fazer ainda. Então, a gente ainda precisa de mais associados, como eu disse, a nossa associação, ela depende de mensalidades, depende do associado, a nossa região é de pequenos produtores, então, para a sustentabilidade da associação, a gente tem que ter mais pessoas participando. Abertura para o mercado externo, como eu falei, a gente já está fazendo, projetos de sustentabilidade, e aqui uma possibilidade de parcerias também, a gente buscar possibilidades de editais, de fomento, de conseguir apoio para implementar alguns importantes e necessários projetos de sustentabilidade no campo. capacitações, a gente tem para a MIG, Emater e outros parceiros, para a gente conseguir trazer mais capacitação ainda do nosso produtor, que é um desafio constante. O projeto de indicação geográfica que a gente vem executando, o fortalecimento da nossa gestão e governança, cada vez mais, e abertura para nossos novos produtos. e aqui é um destaque só que a gente tem essa possibilidade de ter outros, não só o café, mas ter outros produtos da região com a marca coletiva. Pode passar? E aqui, eu queria, a gente colocou aqui só para fazer essa referência da nossa governança, como que funciona a região vulcânica, eu falo que a gente é um guarda-chuva. Então, a gente tem ali a região vulcânica, principal ali, os produtores, os nossos associados produtores e a gente tem associados parceiros. O associado produtor é aquele que tem direito a voto, a única diferença para o associado parceiro, é lógico, é aquele que tem um produto também. Nossa governança hoje, hoje a gente tem associados produtores, associados individualmente, a gente tem 35 produtores, são médios a grandes produtores, mas a nossa grande base de produtores está vinculada à região vulcânica através de alguma associação ou cooperativa. Então, a gente já tem associado a PROD de Minolândia, faz um excelente trabalho, o Sérgio Lange está aqui, o Paulo Mengale representando aqui, a gente, é um exemplo lá para a gente em termos de gestão e de trabalho, a Sodantas lá de Poços de Caldas, uma das primeiras associações Fairtrade aqui do nosso Estado, faz um trabalho muito bom, a CAFEG de Andradas, uma associação lá do bairro Gabiro Bal, o Sr. Sebastião, Benevene, os produtores lá fazem parte também, a ASPRO CAFEG, a gente tem aqui alguns representantes de Cabo Verde, que também são associados, a AgriPoços, que é uma cooperativa da Agricultura Familiar lá de Poços de Caldas, está aqui o Sr. Luiz Zanetti representando a AgriPoços, a Associação do Vale da Grama, que também é associada aqui com a gente, hoje conto com 32 associados lá, ali embaixo os números é quantos produtores estão vinculados a essas associações, tá? A CAFE Poços, é onde a nossa sede, né, é parceiro, ele está junto lá com a gente também, a Assofé, lá de Palmeiral, Botelhos, distrito de, Palmeiral, distrito de Botelhos, né, toda a maioria dessas associações são associações da Agricultura Familiar, associações de comunidades, de bairros, e que foram crescendo e se desenvolvendo, e que muitas hoje atendem o mercado internacional com cafés de excelente qualidade. E agora, mais recente, a Copama, parceiro nosso em todos os eventos e ações também, está entrando aí também dentro do projeto. Eu queria só destacar que, para a gente, o fortalecimento da nossa região vulcânica também depende do fortalecimento dessas associações. Então, se elas estiverem fortes, como a nossa base de produtor está ali, a gente, a região vai estar forte também. Então, o olhar que tem dos órgãos, das instituições, para apoiar a região vulcânica, a gente pede também esse mesmo olhar para apoiar as associações que estão ali vinculadas. para que elas estejam fortes também. Tá bom? Bom, é isso. Agradeço os contatos da associação, agradeço. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Ulisses, diretor executivo da Associação dos Produtores do Café da região vulcânica pela apresentação e também, aproveitando a deixa, agradecer a participação e a representação aqui das mulheres produtoras, na pessoa da Júlia, da Fernanda, da Rosana, que vieram também. É sempre muito bem-vinda a participação feminina, tanto na produção de café, quanto na Assembleia, quanto na política, quanto em qualquer setor da nossa vida. E registrar aqui a participação também dos vereadores que vieram de Ibitura, de Minas, o Amarim Israel da Silva, o Lucas Borges, o José Carlos Quemel Rodrigo Rodrigues de Souza também. Muito obrigado pela participação e presença. Antes de passar o Willem Guilherme de Araújo, coordenador da IMATER, eu pediria que a assessoria passasse um dos vídeos para depois a gente também passar os demais, mas um dos vídeos para que todos tenham conhecimento do conteúdo. Obrigado. 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 Imagens bonitas de se virem, a produção acontecendo, a força laboral do homem e da mulher produzindo aquilo que é uma das maiores riquezas do nosso Estado de Minas Gerais. Daqui a pouco nós vamos ver os demais vídeos, mas também registrar aqui a participação do prefeito de Ibitura também, Alexandre Borges. Muito obrigado pela presença e passo a palavra agora, peço apenas a brevidade para que tenhamos a participação de todos, do senhor Willem Guilherme de Araújo, coordenador técnico da EMATER. Bom dia a todos, primeiramente, deputado Cássio Soares, em nome do nosso secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado de Minas Gerais, Tales Fernandes, eu saúdo mais uma vez essa casa. Assembleia Legislativa tem sido parceira do sistema CEAPA e suas vinculadas à EMATER, o IMA, aqui representado pelo nosso colega Rogério, e a EPAMIG, aqui representada pela doutora Margarete Volpato, tem aberto essas portas dessa casa, que também representa os nossos mineiros, ao nosso trabalho, que é promover a melhoria da qualidade de vida de todos os nossos mineiros. Então, levo nosso abraço a todos os 77 membros dessa casa e, é claro, a toda a equipe que está aqui, nos acompanhando não só nessa comissão, mas também em toda a casa. Aos colegas da mesa aqui, está aqui o Ivan do Sebrae, parceiro, o Venâncio, que é colega nosso da EMATER em Poça de Caldas, aos vereadores o Lucas e o Thiago, representando aqui a Câmara de Poça, a qual tive nos últimos anos o prazer de estar lá presente, sempre apresentando o trabalho da EMATER, enquanto gerente em Guaxupé. Ulisses, dispensa comentários, não é Ulisses? Estamos aí nessa luta já há alguns anos. O Marcos Sanches, em especial, eu quero que ele transmita a todos os associados da associação que representa os produtores de café da região dos cafés vulcânicos de Poça de Caldas. É o nosso abraço ao Sérgio aqui, representando nossos irmãos lá de São Paulo, e fazem parte também dessa associação. Então, e a todos os 640 associados, acho que é a realização de um sonho de, na época, foi visto como um grande desafio, às vezes até uma utopia, né Marcos? Essa condição de criar essa associação. Eu deixei o Leandro por último, porque o Leandro, nós rabiscamos, rascunhamos aquele primeiro projeto em 2012, a partir da demanda dos produtores, buscando, primeiramente, recursos, né Leandro? Encaminhamento, tivemos lá no Instituto Federal, rascunhando aquele primeiro projeto, e eu fico feliz de ter a oportunidade de estar aqui hoje vendo a concretização e, lógico, como foi dito muito bem pelo Ivan, o reconhecimento do trabalho de vocês, agricultores, né deputado? Acho que o mais importante é a atuação de vocês enquanto agentes como promotores do desenvolvimento. Nós, como órgãos públicos, como órgãos privados, como entidades e assembleia, como representante do Poder Legislativo, o nosso papel é simplesmente acompanhar, auxiliar nesse processo de crescimento individual de cada produtor. E, lógico, estimular o trabalho associativista, cooperativista, nós temos aqui representantes de associações, de cooperativas, nós temos aqui o sistema Fahink, nosso co-irmão, que também representa todos os produtores, presta esse apoio, acho que é fantástico, em termos de capacitação, de organização também e de assistência técnica, as prefeituras aqui, está o prefeito Alexandre de Bichuru de Minas, representando, todos os prefeitos que compõem essa região. A CEAPA, através de suas vinculadas, tem desenvolvido e apoiado todo esse trabalho ao longo desses anos, a EMATER e o IMA, dentro do programa de certificação, está aqui o Rogério, que é responsável, gerente do programa de certificação do Estado de Minas Gerais, o Certifica Minas, apoia esse trabalho de diferenciação, de agregação de valor, de qualidade, através do selo Certifica Minas, reconhecendo a importância da melhoria da gestão, do café, produzido em todas as propriedades do Estado de Minas Gerais, a EMATER faz o trabalho de assistência técnica, e o IMA faz o processo de acreditação e certificação, através de um certificado reconhecido internacionalmente, é importante a gente dizer, nós temos também o concurso de café, esse ano nós estamos na 19ª edição, com a participação do Instituto Federal Sul de Minas, desde a sua gênese, há 19 anos atrás, que tem como objetivo exatamente isso, descobrir esses tesouros, esses cafés especiais que nós temos em Minas Gerais, Minas Gerais, há 20 anos, 30 anos atrás, era o maior produtor de café do Brasil, e um dos maiores do mundo, mas não tinha esse reconhecimento como polo produtor de café de qualidade, e hoje nós temos visto aqui várias regiões, vários municípios despontando, nós estamos com a região vulcânica, já temos outras, em processo já de construção, e de reconhecimento do valor do grão produzido por vocês, cafeicultores. O concurso, ele vira justamente estimular esse agricultor a descobrir aquele tesouro que ele tem, que ele trabalha na sua propriedade, e muitas vezes não é valorizado no mercado por questões de desconhecimento do produtor dessa qualidade. Então, a partir do concurso, estimular esses concursos municipais, que justamente são a base para esse fortalecimento, e também assistência técnica, que é prestada pelos nossos extensionistas da EMATER, eu falo aqui em nome da EMATER de Minas Gerais, que estão presentes em todos os municípios do estado de Minas Gerais, infelizmente nós não estamos em São Paulo, né, Sérgio, lá na nossa Divina Holândia, mas em todos os municípios que compõem essa região nós temos a presença da EMATER, a EPAMIC, está aqui a doutora Margareth, representando a diretora-presidente, Nilda, pesquisadora, que busca justamente, através da demanda de vocês, cafeicultores, entender, estudar, e principalmente disponibilizar soluções para os problemas da agricultura. A nossa atividade é uma das mais difíceis atividades que existe no mundo, nós sempre dependemos de vários fatores, fatores climáticos, fatores de solo, como estamos vendo aqui, que nesse caso nos é benéfico, que é importante ressaltar, fatores políticos, fatores econômicos, que interferem diretamente no processo produtivo. Então, a agricultura graças à pesquisa, ao trabalho da pesquisa, nós temos conseguido ultrapassar esses obstáculos e tornar cada vez mais o nosso Estado uma referência em produção. E, deputado Cássio, a agropecuária, nesses três últimos anos, tem sido tão difícil, pela incidência da COVID, que ainda continua nos afetando, infelizmente, a agricultura foi a responsável por manter o PIB do Estado de Minas Gerais. Acho que é importante a gente ressaltar isso, o trabalho que foi feito pelos nossos agricultores, através do apoio das entidades que estão aqui presentes, para a manutenção e a qualidade de vida dos nossos mineiros. Nós sabemos que, infelizmente, muitas pessoas ainda passam nessa cidade, tivemos um aumento na fome, pessoas em condições de carência mesmo de alimentos, e, infelizmente, é uma situação difícil. Mas, a agropecuária, o sistema agropecuário, através da força, da vontade, da esperança, que muitas vezes se traduz até em angústia, o agricultor tem que esperar seis meses, um ano, dois anos para produzir e ver o resultado do seu trabalho. E, muitas vezes, no ano passado, nós tivemos um problema sério em todo o Estado de Minas Gerais, que foi a questão da geada e, posteriormente, a estiagem. E, para finalizar, durante muito tempo a gente não tinha notícia, problemas de inundação no norte e nordeste de Minas Gerais. E tivemos uma atuação presente do sistema CEAPA, com todas as suas vinculadas, para poder amenizar e criar condições favoráveis para que houvesse a resiliência e, principalmente, o trabalho de vocês. Então, em nome da CEAPA, do secretário Tales, das nossas vinculadas, a EMATER, o IMA e a EPAMIG, eu quero saudar por esses dez anos de trabalho, de empenho e, principalmente, de desprendimento. Poços de Caldas, eu estou vindo para cá há pouco tempo, não sei quanto que é difícil você se deslocar em plena colheita de café, mas, se você quiser ser visto, quiser se mostrar, se você quiser ser reconhecido, reconhecido é fácil. Hoje, com mídia social, é fácil você ser conhecido, mas reconhecido depende muito do trabalho, do empenho e da qualidade. E isso, acho que a região vulcânica e seus parceiros, membros e entidades, vocês já têm. Então, parabéns, em nome de todo o nosso sistema, do governo do Estado de Minas Gerais, parabéns, deputado Cássio, por essa nova, por essa iniciativa, ele sabe da sua atuação, de toda a comissão de agropecuária dessa casa, e estamos à disposição, todo o sistema CEAPA, aqui o Rogério, o doutor Marguerite, e eu da IMATER, o Venâncio também aqui, representando os extensionistas locais da IMATER, para poder atendê-los, nos nossos escritórios, nas nossas fazendas, nos nossos, no dia a dia de vocês, para que precisarem. Então, um abraço, um até logo, e espero, em breve, a gente poder estar comemorando os 20 anos dessa associação, e se possível, lá no plenário, que cabe mais gente, lotado. Então, muito obrigado a todos, um bom dia, uma ótima semana, e agradeço mais uma vez a deferência dessa casa, e nos convidar para poder participar dessa cerimônia. Nós que agradecemos, Willem, pela sua participação, e não tenho dúvida de que essa meta será alcançada, dentro de anos e anos, décadas, a associação apenas crescendo, e mostrando ao resto do mundo, ao Brasil, a nossa região, o valor, a qualidade, a sustentabilidade da produção de café da região vulcânica. Eu passo agora a palavra à doutora Margarete Marim Lordeilo Volpap, pesquisadora da IPAMIG, Sul de Minas. Doutora Margarete, peço só apenas a brevidade, porque temos muitos oradores, muitas pessoas a participarem, também, mas é um prazer ter o engrandecimento da nossa audiência com a sua participação, de forma remota. Eu agradeço, vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Eu queria cumprimentar a todos, na pessoa do deputado Cássio, agradecer o convite, parabenizar os associados, a associação, todos que estão ligados a essa associação, pela busca dessa diferenciação, dessa proteção, dizer que a IPAMIG, na forma de trabalho, de pesquisa, de projetos, estamos abertos para ajudar, especialmente agora nessa caminhada na busca da indicação geográfica, que pode ser tanto uma denominação de origem, tanto como uma indicação de procedência, que daí, no caso, seria uma outra forma de proteção, diferente da marca, em que a gente estaria protegendo a região. Então, eu acho que é um passo importante, a conscientização de toda a região sobre a importância da indicação geográfica e falar que nós estamos aqui, eu, aqui presente também está o Vinícius Andrade, pesquisador também na área de cafeicultura, nós estamos disponíveis na forma de trabalhar na promoção da pesquisa e divulgar, então, esses cafés de grande importância para a região, da região dos solos, solos vulcânicos, e falar também, aproveitar o momento da necessidade de pesquisas na área de solos para identificar realmente essas regiões, trabalhos robustos aí em conjunto com instituições de pesquisa, instituições de ensino, e a gente fazer um trabalho mais minucioso de conhecer esses solos. Então, fica aqui mais uma demanda aqui para o Estado. É isso, e agradecer mais uma vez. Não sei se o Vinícius gostaria de falar alguma coisa, Vinícius? Vinícius? É, boa tarde a todos, bom dia, Inu, agradeço a oportunidade de estar aqui, bom dia, obrigado, Margarete. E é muito interessante essa iniciativa, e eu achei interessante, como o professor Leandro falou, a produção de café de qualidade já era conhecida, então, agora, os passos, como a Margarete também mencionou, é colocar pesquisa que vai mostrar a diferenciação desses cafés devido à localização geográfica que eles estão. E, como a Margarete mencionou, a EPAMIC está à disposição para os estudos, para parcerias, e uma coisa muito interessante é a respeito do solo. Hoje, nós sabemos que o solo não é movido só pela parte química e parte física, e a parte biológica também é muito importante desses solos, e a gente tem certeza que pesquisas nessa área da interação entre a fertilidade, a parte física e biológica do solo vai contribuir muito para diferenciar esses cafés e mostrar que, além de ter qualidade, eles são diferenciados dos demais devido à localização que eles são cultivados. Então, a EPAMIC está à disposição e conta conosco para o que precisar. Muito obrigado, Vinícius, Margarete, todos da EPAMIC. A pesquisa é fundamental para que a gente tenha o aprimoramento da produção, ganho de produtividade, e passo agora a palavra ao representante da FAENG, senhor Caio César Coimbra, gerente de agronegócios do sistema FAENG. Peço a gentileza do técnico ligar o som do microfone. Pois não. Agora sim. Só bom dia a todos, primeiramente. Bom dia aos prezados membros da mesa, ao nosso deputado Cássio Soares, em nome do Antônio Itanguete Salvo, presidente do sistema FAENG. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Não vou cumprimentar a todos nominalmente para a gente não delongar muito, como foi pedido pelo deputado, mas é, vim aqui para falar um pouco sobre o sistema FAENG, as ações que a gente tem feito, muitas delas já foram citadas com nossos parceiros aqui, e hoje a gente sabe que o café em Minas Gerais são produzidos em torno de 25 milhões de sacas, mais ou menos um milhão de hectares, uma cultura que rende divisas para o Estado inteiro, e aquela velha frase que já é batida, se Minas fosse um país, seria o maior produtor de café. Mas é verdade e mostra a importância. E a importância também do sul de Minas, que cerca de 25% disso, tanto na produção quanto na área, está no sul de Minas. Nas regiões vulcânicas, agora com indicações geográficas, um café de qualidade diferenciado, a gente tem aí também trabalhado para ajudar esse desenvolvimento. Nós temos aí, por exemplo, fizemos já duas turmas de assistência técnica e gerencial na região de Caldas e Andradas, essas duas estão ativas, já terminamos três turmas, duas em Cabo Verde, uma em Campestre, temos também seminários sobre produção de cafés especiais que a gente já fez na região, esse trabalho com mulheres, com a parceria, temos também a Semana Internacional do Café, que aqui vários colegas nossos, entidades como o SEBRAE, como o IMATER, a CEAPA em geral, agora a Assembleia se tornando parceiro, né, deputado, está promovendo cursos de capacitação e colheita, produção, combate a pragas e doenças e outros também como renegociação de dívidas e orientações a produtores rurais, além da Comissão Técnica de Café, onde debatemos todos os problemas e trazemos as soluções para a cafeicultura. O Sistema FAIG é sempre um parceiro do produtor rural e aí estamos aqui para mostrar um pouco de nosso trabalho e se dizer que estamos muito felizes que essa região vem desenvolvendo essa característica e tem tudo para dar certo. Nós estamos sempre à disposição de vocês, o presidente Antônio Pitangui sempre deixa a gente à disposição e pede para a gente estar com vocês em todos os eventos possíveis que a gente possa desenvolver a cafeicultura e principalmente agora para essa região vulcânica. Eu agradeço, presidente, não delongo mais, agradeço a todos, estou à disposição, continuo aqui atrás, infelizmente, não coube todos aqui, mas estamos aqui bem atentos prestando atenção nesse evento tão importante para a cafeicultura e para a região vulcânica. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Caio, leve os nossos cumprimentos também ao presidente Antônio Pitangui, de uma federação tão importante para a agricultura de Minas Gerais, que é a Fahing. Passo agora a palavra ao representante do IMA, o senhor Rogério Carvalho Fernandes. Obrigado, bom dia a todos. Deputado Cássio, em nome do nosso diretor-geral Antônio Carlos de Moraes, eu o parabenizo pela iniciativa dessa requisição, desse assunto tão importante para a nossa sociedade, principalmente para os produtores da região de café vulcânico e também em nome do nosso coordenador regional de Poços de Caldas, do Vladimir Fadim, que eu sei que tem uma parceria também muito boa, uma atuação com vocês. Eu vou atender o pedido da brevidade, especialmente porque eu tenho que buscar minha menininha daqui a pouco. Eu gostaria de destacar, pessoal, principalmente, ficou bastante nítido que a gente está diante já de um caso de sucesso. Não há dúvidas do tanto que vocês já atingiram e já conquistaram e aí só vocês mesmo que sabem, Marcos, Ulisses, a dificuldade que foi, os obstáculos necessários a superar para conseguir chegar à marca coletiva e a todas as outras ações que vocês mostraram aqui para a gente e a gente já vê que muito foi feito e, claro, como tudo na vida, a gente sempre pode e deve buscar melhorar e acentuar ainda todos os benefícios que essa ação pode trazer para a nossa produção. Especificamente, no caso do Instituto Mineiro de Agropecuária, assim como vocês buscam estão buscando a notoriedade, a divulgação dessas atividades, para a gente também é um prazer e é importante mostrar e conscientizar a nossa sociedade desse outro papel muito importante que nós temos. O IMA ainda é muito reconhecido e com certeza pelo seu fundamental papel na garantia da qualidade e da quantidade dos alimentos de origem animal e de origem vegetal, mas nós temos esse diferencial que aqui com palavras muito ternas o William já trouxe aqui representando o nosso secretário o doutor Tales, que é o papel como organismo de certificação de produtos de origem agropecuária. Então, o IMA é um OCP acreditado junto ao Inmetro, credenciado no Ministério de Agricultura, ou seja, a gente tem aqui na nossa casa, no nosso estado, um organismo de certificação renomado que atua, que traz a certificação como política pública e ao ouvir aqui que a gente tem a maioria de produtores familiares presentes na associação, a gente vê uma maior oportunidade de a gente ampliar o Certifica Minas. o Certifica Minas ele é fornecido de forma gratuita aos agricultores familiares, e vocês, produtores de café, vocês todos sabem a dificuldade, inclusive financeira, de se arcar com os custos de uma certificação. Então, a gente tem vários exemplos, várias certificadoras privadas com tabelas diferenciadas de preço, mas dificilmente você se certifica um produto com menos de 5 mil reais por ano hoje. Então, para o agricultor familiar não tem absolutamente custo nenhum, é uma grande oportunidade, é um programa como o William trouxe, já disse, renomado. Então, a nossa iniciativa, do nosso diretor e com todo o apoio das vinculadas, é de que seja ampliado o acesso ao Certifica Minas dentro da associação como mais uma alternativa, já de agregar valor também e reconhecimento a essa marca coletiva, o Certifica Minas é reconhecido por diversas outras entidades, já teve parcerias com certificações internacionais, vai trazer e agregar o valor do selo de Minas, não vejo dificuldade nenhuma para a adaptação de vocês, vocês estão muito na frente com a inovação em diversos aspectos, seja aí na rastreadibilidade, na sustentabilidade da produção, então é deixar o Instituto Mineiro de Agropecuária à disposição, nós temos mais de 80 auditores em todo o estado, temos um foco grande também no sul de Minas, hoje nós já temos, é até bom saber, já 20 produtores na região de vocês, nos municípios de Andradas, Poços de Caldas e Botelhos, nós temos já no total 20 produtores que já estão no Certifica Minas, provavelmente também são da associação, e por último, finalizando, gostaria de destacar a importância do associativismo, é muito bom a gente ter em mente e sempre se lembrar de que nenhum homem, nenhuma instituição é uma ilha, isolado, centrado em si mesmo, autossuficiente e independente, somos seres coletivos, uma sociedade contemporânea e uma sociedade melhor, precisa deixar de lado o individualismo, juntos podemos muito, e uma associação por si só, todos esses resultados que a gente viu aqui hoje, eles não chegariam, não seriam nesse nível, não fosse a criação da associação, as pessoas se juntando em prol de um objetivo comum, então é os nossos, nossos parabéns e não há nenhuma dúvida, a gente também trabalha com quantificação geográfica, não tenho dúvida nenhuma de que vocês lograrão êxito, não só com indicação de procedência, como também com a denominação de origem, e vai ser só mais um sucesso na lista dos vários que vocês terão pela frente, eu os parabenizo e agradeço a oportunidade. Muito obrigado, caro Rogério Carvalho Fernandes, gerente de certificação do IMA, pela participação tão importante também. Passo agora para o senhor Paulo Sérgio Lacerda Beirão, presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. Bom dia a todos, a todos, queria agradecer muito ao deputado Carlos Soares pelo convite da FAPMIG poder mostrar como ela pode contribuir para essa importante iniciativa. Então, o próximo já diz aí o título mais importante objetivamente, o próximo, por favor. E como a FAPMIG pode apoiar essa importante iniciativa, o próximo, por favor. Então, eu preciso dizer como que a FAPMIG atua. Primeiro, é importante deixar claro que a FAPMIG financia projetos. Ela não financia instituições, ou seja, um projeto tem um princípio, meio, fim, tem objetivos claros, tem metas a serem atingidas. É isso que a gente financia. Normalmente, isso é feito através de chamadas públicas de projetos que podem ou não ter temas pré-definidos. instituições. Normalmente, a gente tem as duas coisas. Algumas coisas de iniciativa das próprias instituições e algumas focadas em função de interesse do Estado e serem coisas estratégicas para o Estado. Eu vou citar dois exemplos, apenas ilustrativos. Nós temos uma chamada que foi feita para o queijo artesanal. O queijo vem sendo premiado internacionalmente, mas existem várias questões científicas que precisam ser caracterizadas para, inclusive, abrir o mercado internacional. Então, nós fizemos uma chamada para focar na solução dessas questões. A outra chamada também foi quando foi declarada a pandemia da Covid-19. Então, imediatamente, menos de um mês depois, nós fizemos uma chamada pública convocando as pessoas para nos ajudar a enfrentar esse grande desafio sanitário do mundo inteiro. Todos os projetos são avaliados por especialistas das respectivas áreas do conhecimento. Então, se é aprovado pela FAPEMIG, não significa que eu ou o diretor que aprovamos. Isso é aprovado por especialistas na área pertinente. Quem são esses próximos, por favor? Então, a FAPEMIG atua nesse tripé aí. A gente apoia a formação de pesquisadores e, é claro, pesquisa é feita com gente, é imprescindível ter gente qualificada para ter pesquisa. Nós temos o apoio a pesquisadores e a redes de pesquisa através de projetos, como eu falei, de origem deles, propostos por eles e também nós temos a indução desses temas estratégicos. Eu vou falar um pouquinho depois sobre ele que eu acho que pode vir a ver ser uma oportunidade para esse apoio para o caso do café vulcânico. O próximo, por favor. Como é que são julgadas as propostas? São cinco critérios. Um é o mérito. A pergunta é o seguinte, a proposta está bem fundamentada, ela está atualizada ou é reinvenção da roda, por exemplo? A metodologia é adequada para alcançar os objetivos pretendidos? Ela é capaz, essa metodologia é capaz de responder as respostas para as perguntas formuladas? Outra relevância, ele pode até ter mérito, mas não tem nenhuma importância para o Estado. Então, o projeto, ele, os resultados, se espera que tenha um avanço robusto no conhecimento do tema, qual a relevância desse novo conhecimento? Deve gerar tecnologias e um resultado prático que atenda alguma carência importante? Essa, é relevante esse resultado? Então, esse é o segundo item. O terceiro item é a qualificação de equipe, que é claro que as coisas podem ser muito boas, mas não tem uma equipe capacitada a fazer. Então, a equipe está qualificada para a consecução dos objetivos da proposta? A instituição tem condições de dar o suporte necessário? O orçamento, que é o outro item, as despesas previstas são pertinentes à necessidade do projeto? Elas são justificadas diante do que se pretende alcançar? E, finalmente, os resultados esperados. Qual o impacto esperado dos resultados pretendidos? Vale a pena financiar esse projeto? Então, com vista disso aí, julgado por especialistas, é que a FAPMIC decide se vai financiar ou não. Apenas como exemplo, o próximo, por favor, aí, mostrando quem é que julga. Nós temos comissões permanentes, a gente chama de câmaras, em nove áreas disciplinares, temáticas, sendo que dessas, duas são diretamente voltadas para o agro. Uma terceira lá da biotecnologia tem uma inserção também, um impacto importante na área do agro, e essas, embora as câmaras sejam permanentes, os membros das câmaras não são. Eles têm mandato e as câmaras são renovadas um terço a cada ano, todo ano. Dessa forma, evita-se que formem grupos de interesse, né? E sempre o julgamento é feito por pessoas que não pertencem à instituição que está propondo e que não tem nenhum interesse pessoal, nenhum conflito de interesse com relação ao projeto. O próximo, por favor. Então, dessa chamada aberta para a iniciativa das instituições, nós temos essa chamada universal, só por, eu fiz um levantamento rápido ontem, atualmente nós temos 48 projetos em andamento e alguns poucos sendo contratados sobre café. A expressão café volcânico ainda não apareceu na FAPMIG, mas ela encobre a região do sul de Minas, também a região volcânica. Os temas são melhoramento, controle de pragas, micronutrientes, controle de contaminação, aproveitamento de resíduos do processamento do café, por exemplo, casca do café, o processamento do próprio café, entre vários outros temas nesses 48 projetos em andamento. E nós temos uma chamada que está em julgamento hoje, cujo objetivo a gente chama de projetos de extensão com interface na pesquisa, só para levar ao produtor o conhecimento que é gerado através dos projetos de pesquisa. Então, nós temos um financiamento que está sendo julgado agora, como eu falei, pelos especialistas da área. O próximo, por favor. Muito importante é chamar a atenção que a FAPEMIG financia, nós temos no Estado dez institutos nacionais de ciência e tecnologia que são financiados metade pela FAPEMIG, metade pela CAPC-NPQ. Um deles é exatamente sobre o café. Ele é sediado na Universidade Federal de Lavras, é um trabalho em rede com dez instituições de pesquisa do Brasil, algumas delas são de Minas, a Universidade Federal de Viçosa e a FAPEMIG são de Minas, que tratam desses temas aí, eu não vou me alongar nele, mas a gente pode ver que é bastante amplo, tanto do ponto de vista agrário, como também do ponto de vista industrial, que são esse último item, tem os produtos inovadores para cafeicultura, que são, por exemplo, usar extratos de café para produzir cosméticos e outras coisas com alto valor agregado. O próximo, por favor. E nós temos agora em aberto, que se encerra no dia 22 de agosto, duas chamadas importantes que a gente chama de Compete Minas, uma voltada para apoiar as instituições de pesquisa em associação com empresas e a outra de pesquisas para serem desenvolvidas nas empresas em associação com instituições de pesquisa. Nós não sabemos ainda, ainda a submissão não terminou ainda, mas nessas duas chamadas, um dos temas considerados prioritários é exatamente a cadeia produtiva do café. então essa é uma oportunidade para se colocar projetos importantes na área da cadeia produtiva do café. O próximo, por favor, e já terminando, eu queria chamar atenção a esse aspecto da indução de temas estratégicos. Foi mencionado aqui, o Ulisses, por exemplo, comentou a questão do solo, a tipificação técnica, científica, do que é o café, do vulcânico. Isso são questões que são importantes e podem ser resolvidas do ponto de vista científico, chamando as nossas instituições de pesquisa para contribuir com o seu conhecimento, com a sua expertise, com a sua pesquisa para a solução dessas questões. Quanto mais claras forem as perguntas formuladas nessas chamadas específicas, melhoram a possibilidade de resultados. Por exemplo, a gente pode fazer no âmbito de uma chamada dessa, a questão da caracterização do solo do ponto de vista químico, do ponto de vista microbiológico, como questões a serem abordadas e aí nós temos a oportunidade de usar todo o conhecimento, toda a base de ciência e tecnologia que nós temos no Estado, que é bastante ampla e que o próximo slide mostra. Qual a capacidade de resposta a esse chamamento público que a gente tem? O Estado de Minas Gerais é privilegiado que nós temos instituições extremamente fortes do ponto de vista de pesquisa e de tecnologia. Nós temos 11 universidades federais, todas elas têm umas mais, outras menos, grupos de pesquisa voltados para a questão agrária, nós temos institutos federais de ensino superior, um deles inclusive foi mencionado já como parceiro pelo senhor Ulisses, nós temos duas universidades estaduais, algumas universidades privadas têm atividade de pesquisa também, nós temos várias instituições de pesquisa federais e estaduais, já foi mencionado aqui a EPAMIG, não foi falado a Embrapa, mas até porque no caso de Minas Gerais são voltadas, as duas Embrapas são voltadas para outros temas, igualmente relevantes, mas que tem gente que pode contribuir também para algumas questões específicas e ser voltadas para a questão do desenvolvimento do café volcânico. E um indicador da qualidade que a gente tem é que nós temos 97 cursos de pós-reduação censo estrito nas áreas de agronomia, engenharia agrícola, alimentos, biotecnologia, situado em 16 instituições. O fato de ter um curso de pós-reduação reconhecido pela CAPES significa que nós temos grupo de pesquisa bastante sólido e competente reconhecido nacional e internacionalmente para a formação de pessoal e para o desenvolvimento de pesquisa. O que eu quero então com isso encerrando é mostrar que a FAPEMIC pode agregar novos parceiros a essa questão através de chamamentos públicos sobre questão específica para o desenvolvimento dessa importante iniciativa que é a do café volcânico. Muito obrigado pela atenção. Eu que agradeço professor Paulo Sérgio e desejamos que a FAPEMIC tenha sempre muito orçamento e recursos para poder financiar projetos que aprofundem o conhecimento que levem as pesquisas a uma conclusão de ganho e aprimoramento da produção não só do café mas como em todos os setores aqui apresentados pelo senhor nós acreditamos na ciência no conhecimento na profundidade destes conhecimentos como melhor maneira de ganhar produtividade e competitividade sobretudo num mundo tão competitivo como temos hoje especialmente temos todos os elementos necessários para ter essa produtividade para ter ganhos agregar valor ao nosso produto a uma commodity que é um dos fatores primordiais que nós estamos tendo nessa audiência nós temos hoje uma commodity produzida na nossa região vulcânica que é o café e vamos agregar valor a ele hoje os nossos consumidores estão cada vez mais exigentes os nossos consumidores querem qualidade e os nossos produtos tem extrema qualidade não podemos simplesmente concordar em produzir uma commodity vender para a Alemanha e comprar de volta depois de processado industrializado com valor agregado muito além daquilo que foi vendido de forma bruta hoje a nossa produção ela já se faz presente a qualidade a qualidade já se faz presente e a comercialização também precisa ganhar escala para aí sim nós termos a justiça daquilo que o produtor sofre no dia a dia que nós temos a exata noção do sofrimento do produtor rural ora com a falta de chuva ora com o excesso dela ora com as estradas rurais precisando de boas e melhores manutenções as condições naturais já são por si só desafiadoras para o produtor rural e agora nós temos insumos caros nós temos a inflação impactando no custo da produção mas o que as pessoas veem via de regra é apenas o valor do produto final vendido opa o café está caro o café está num preço bom mas os insumos estão também muito caros nós vimos aí adubos defensivos sendo altamente tendo valor elevado trazendo custos altíssimos para os produtores então dessa forma queremos que a FAPMIG que a IPAMIG tenham orçamento tenham recursos para poder investir nesse conhecimento que é tão bem-vindo para a produção dando sequência aqui eu passo para os nossos convidados e convidadas inscritos aqui para representantes das mulheres cafeiculturas a Fernanda Kellen para fazer a sua participação por gentileza na sequência nós vamos ouvir também o representante da Secretaria de Turismo Rafael bom dia cumprimento todos os presentes e também os presentes virtualmente na nossa Assembleia agradeço ao deputado Cássio pela oportunidade de estarmos presentes trazendo essa pauta meu nome é Fernanda eu sou agrônoma e cafeicultora em Cabo Verde também sou membro da Associação de Produtores de Café Especial Asprocafé e venho hoje então representando aqui os cafeicultores e cafeicultoras da nossa região vou ser breve queria trazer uma questão que eu acho importante eu e minha família estamos já na quarta geração de cafeicultores fazemos parte do número apresentado ali de pequenos produtores agricultura familiar e mesmo antes de se falar em região vulcânica mesmo antes também da gente voltar os nossos olhos para a qualidade dentro da propriedade fazer manejos visando qualidade de café nós já observávamos que o nosso café ele tinha uma qualidade superior isso se repetia também com os nossos vizinhos então isso comprova o fato de que a gente sabe que está inserido em uma região que favorei uma região privilegiada para a produção de cafés especiais em paralelo a isso a gente sabe que lá fora muitas vezes ainda ocorre uma comunicação errada sobre a qualidade dos cafés do Brasil muitos ainda veem o ótimo obrigada muitos ainda veem o Brasil como um país que produz café em quantidade deixando a qualidade em segundo plano e iniciativas e atitudes como essas promovendo regiões como no caso da região vulcânica são fundamentais para corrigir essa comunicação que acaba desvalorizando o nosso café como um todo nós temos na nossa região o café como ferramenta fundamental da economia é literalmente um ouro que a gente precisa trabalhar uma ferramenta que a gente precisa trabalhar com excelência para aproveitar todos os benefícios que ele pode trazer para a nossa região não só aqui mas principalmente lá fora então muito obrigado pelo apoio que vocês já tem demonstrado a nós nós que agradecemos Fernanda pela disposição de sair lá de Cabo Verde vir até Belo Horizonte sabemos que é distante longe mas que é por um motivo muito especial um motivo importante além de especial que é aprofundar aí a nossa valorização da cafeicultura da cafeicultura de qualidade dos nossos produtos é tudo isso que está sendo dito neste momento de forma também bastante especial recebemos aqui os nossos vizinhos do estado de São Paulo aqui passo a palavra ao senhor Francisco Sérgio Lange que é presidente do Sindicato Rural de Divina Holândia estado de São Paulo vizinho nosso muito bem-vindo à Assembleia Legislativa de Minas Gerais e a palavra está com o senhor deputado a sua última colocação é o tema que eu quero tocar primeiro ficou evidente que a cafeicultura familiar que a agricultura familiar desse país é estratégica segundo ponto aqui pesquisa extensão assistência todos estão aí mas nós estamos distantes nos últimos 10 15 anos criamos um abismo muito grande entre nós e nós temos que construir de novo essa ponte nos aproximarmos de novo as universidades universidade fica pesquisando dentro de laboratório laboratório desses pesquisadores é o campo é lá que o pesquisador tem que ir então Rubens Recupero nosso embaixador dizia lá em 2004 nós estamos falando de mercado gente só qualidade não basta hoje mais nós estamos inseridos num mercado internacional e esse mercado não gosta de dar oportunidade para pequenos negócios e se nós representamos 80% da cafeicultura brasileira e nós pequenos também representamos 80% da cafeicultura mundial e desses 80% brasileiro hoje eu acho que nós somos responsáveis por algo próximo de 60% do café brasileiro então o que nós pequenos produtores agricultores familiares vamos precisar fazer para enfrentarmos mercados cada vez mais exigentes e competitivos é isso que o nosso país tem que enxergar o mundo já nos enxergou sabe que o Brasil vai ser o grande fornecedor de café do mundo sabe disso e sabe também que o Brasil já já domina o mercado de cafés de alta qualidade então o que nós precisamos fazer deputado eu sugiro ao senhor como político só uma questão precisamos urgentemente rever a lei do cooperativismo nesse país porque a lei de cooperativismo desse país é de 1947 e nós estamos no século 21 nós estamos em 2022 como por exemplo o grande trunfo dos pequenos produtores e da agricultura familiar é o associativismo na minha opinião não é o cooperativismo é o associativismo é aqui que começa então deputado como se o associativismo é o ponto de partida como a gente pode fazer qual é o grande entrave o grande entrave é a baixa competitividade desse sistema por quê porque nós não podemos comercializar associação não tem identidade comercial por quê em pleno século 22 uma associação não pode ter uma identidade comercial igual tem a cooperativa não é então a minha sugestão deputado é que o senhor encampe essa ideia e vamos rever essa lei do cooperativismo e fortalecer o associativismo obrigado muito obrigado presidente Francisco Sérgio Lange que veio lá de Divinolândia interior de São Paulo região limítrofe ali com o nosso sul de Minas próximo a Poços de Caldas e que também compõe a região vulcânica eu passo a palavra agora ao Rafael Oliveira que é superintendente de políticas do turismo da subsecretaria de estado do turismo por gentileza Rafael para suas considerações bom primeiramente gostaria de dar bom dia a todos e agradecer ao convite da Assembleia em nome do secretário Leone das Oliveiras secretário de cultura e turismo de Minas Gerais e para benizar todo o trabalho que está sendo feito na região tanto dos produtores também mas dos parceiros do setor público e também da iniciativa privada que a gente acredita que o café tem esse potencial turístico muito forte na região do sul de Minas então quando a gente fala em turismo cafeíro na região do sul de Minas não é só a venda do produto do café mas sim estimular a visitação as fazendas para que o turista possa conhecer como funciona a colheita como funciona essa produção e também pensar em produtos agregados também ao café que é o que a gente tem no sul de Minas a gente tem a gente tem a gente tem não só o café premiado mas também os vinhos os queijos enfim toda essa parte cultural que é fundamental para a atividade turística e cultural do estado de Minas Gerais e principalmente para a região do sul de Minas então eu me coloco à disposição em nome da Secretaria de Cultura e Turismo do estado de Minas Gerais para que a gente possa trabalhar de forma conjunta até porque a gastronomia era uma pauta muito importante e muito bem trabalhada dentro da nossa Secretaria até em parceria com a Frente da Gastronomia Mineira também com a base parlamentar da Assembleia Legislativa então coloco à disposição acho interessante também todas as associações trabalharem de forma em conjunto para nos auxiliarem na construção dos documentos legais de gestão da Secretaria que é o plano plurianual de ação governamental então participar das audiências públicas para favorecer também para fortalecer as pautas do sul de Minas voltadas ao café dentro dos planos plurianuais de ação governamental e também falar para todos que a gente está iniciando uns trabalhos para a criação do plano mineiro de turismo de oito anos para os próximos oito anos a gente acredita que a gente vai iniciar já no início do ano que vem então a gente acredita que também podemos trabalhar em parceria para que a gente consiga criar ações que favoreçam o segmento e por último só para destacar também assim como foi já falado pela FAPMIG a Subsecretaria de Turismo está com o edital aberto que é um edital elaborado também pelo programa Reviva Turismo que foi criado a partir das questões da pandemia então hoje até o final de agosto a gente tem o edital Minas para Minas esse edital ele está aberto para organizações da sociedade civil organizada então qualquer entidade pode participar e eu sei que vocês como associação e tem outras associações na região podem pleitear até o final de agosto a um valor de 4 milhões de reais para promoção estruturação e apoio comercialização de produtos e destinos turísticos de Minas Gerais então acredito também que é uma boa oportunidade para os senhores e senhoras checarem o edital o edital Minas para Minas vocês podem encontrar eles dentro do site da Secretaria de Cultura e Turismo também uma busca simples pelos portais de busca e vocês conseguem mais informações sobre o edital e eu me coloco à disposição e parabenizo todos pela condução da pauta que é de extrema importância e relevância para o turismo e para a cultura de Minas Gerais obrigado muito obrigado o senhor Rafael Oliveira representando aqui a Secretaria de Turismo superintendente de Políticas do Turismo nós temos muito o que mostrar para o resto do mundo seja na gastronomia nas belezas naturais na acolhida da população mineira e é importante também ter o cafezinho à mesa sempre eu não sou produtor mas sou um grande consumidor e apreciador do bom café então além de tudo além dos agradecimentos enquanto representante público temos que agradecer também enquanto um bom consumidor para que a qualidade do café seja cada vez melhor eu passo agora ao prefeito de Bitura Alexandre Borges para que faça sua participação também por gentileza bom dia a todos bom dia a todos compostos da mesa fica aqui o meu agradecimento a oportunidade como representante dos prefeitos em nome dos 12 municípios quero aqui parabenizá-lo ao deputado estadual Carlos Soares pela iniciativa para presidir essa audiência pública que é de grande importância para os cafeicultores do estado de Minas Gerais a gente sabe o tanto é sofrido a vida de um produtor no dia a dia com os riscos que tem a nível a meio ambiente tempestades seca geada e esse selo do café vulcânico é de grande importância porque entra a valorização do seu produto e também quero agradecer em especial o nosso amigo presidente Marcos que empenha sem cessar o sucesso do café vulcânico ao qual a gente tem o privilégio de fazer parte também e com isso a gente sabe que ao decorrer do trabalho do professor Leandro pesquisas vai tendo a valorização eu sou produtor de café também tenho um grande apreço pelos produtores de café sou vice-presidente da Concafé também a nível da região sudeste inclusive em 2021 tive em Brasília no mapa podendo cobrar dos responsáveis o Ivan tem um conhecimento também dos responsáveis quando se fala em café vendido no mercado hoje em dia a gente tem eu tenho a preocupação da valorização do nosso produto do café do sul de Minas região sudeste a gente sabe que há grandes misturas e eu pedi que fosse criado uma lei uma norma que graças a Deus em maio agora de 2022 a SDA 570 foi aprovada e a partir de 2023 poderá ter o máximo de 1% de impureza no café vendido no mercado então fico aí satisfeito também do MAP ter acolhido o meu pedido e automaticamente contribuindo para a valorização do nosso café do estado de Minas Gerais vou ser breve você breve o discurso mas fico aqui meu agradecimento a todos presentes a todos que estão empenhando para a valorização do café do Brasil e um pedido meu como prefeito deputado é empenhar também a nível do reconhecimento até mesmo a nível internacional do nosso café do estado de Minas Gerais fica aqui a minha gratidão obrigado eu que agradeço prefeito Alexandre muito obrigado e parabéns pela condição de ser parceiro incentivador e trabalhar as políticas públicas municipais em prol do café passo a palavra agora ao vereador Tiago Brás de Poços de Caldas que também foi um incentivador para que essa audiência pudesse acontecer boa tarde a todos e todas quero iniciar a minha fala foi uma manhã bem produtiva eu tenho orgulho de fazer parte do sul de Minas e e de Poços de Caldas e estar lá no legislativo hoje é muito importante para nós eu quero iniciar agradecendo deputado Cássio mais uma vez a abertura que o senhor tem dado na Assembleia Legislativa para o município de Poços de Caldas para a região do sul de Minas sempre levantando bandeiras e trazendo essas demandas aqui para Belo Horizonte e lutando pela nossa região então acho que isso precisa ser reconhecido e eu e o vereador Lucas fazemos um trabalho em quase todas as pautas juntos em Poços de Caldas e o senhor tem dado uma abertura muito grande para a gente trazendo essas demandas não só de Poços mas também da região aproveito e agradeço também ao vereador Lucas Arruda que é um vereador de segundo mandato e eu iniciando no meu primeiro mandato pude juntamente com ele pegar essa pauta a qual ele já seguia desde 2017 e trazer ela como entusiasta e como alguém também que tem familiares que trabalham com o café como uma pauta minha também então fico feliz de a gente conseguir trazer isso até Belo Horizonte ter esse momento essa audiência pública com tantas instituições parceiras aí né da da associação e e fomentar né o café vulcânico é não só em Minas Gerais mas em todo o país aí e que se estenda para o mundo como foi falado aqui valorizar o café né brasileiro e desconstruir algumas imagens que existem do café brasileiro a gente sabe que é o melhor café do mundo é quero agradecer o senhor presidente Marcos Sanches né pela luta pelo empenho e através do senhor a todos os presentes aqui né os agricultores familiares é foi realmente muito produtivo eu aprendi muito também aqui hoje e saber que tem tantas instituições parceiras com confiabilidade né envolvidas nesse projeto garantia de sucesso e e que continue avançando e crescendo cada dia mais aproveito o momento deputado Castro como o senhor tem sido sempre parceiro e e contribuído muito com postos de caldas região para trazer uma demanda né que é minha do vereador Lucas e que foi trago até nós pela associação da importância de uma emenda parlamentar para sala de provas da associação e que possa né na medida do possível ser viabilizada para ampliar aí esse trabalho para para fomentar fortalecer esse trabalho e eu tenho certeza que a gente vai cada dia mais avançar com os cafés vulcânicos e com outros produtos ligados à região vulcânica então fica aqui esse meu agradecimento a todos a viagem foi longa né mas acho que foi muito produtivo é parabenizo a todos que se disponibilizaram estar aqui lutando por essa causa contem com o meu apoio né não só no legislativo em postos de caldas mas também trazendo sempre essa demanda ao deputado Cássio e e a outras esferas quando possível para que a gente possa crescer cada dia mais com a região vulcânica fortalecendo o sul de Minas fortalecendo a agricultura familiar fortalecendo o melhor café do nosso país que é da nossa região muito obrigado eu que agradeço vereador Thiago Brás sempre muito atuante representando muito bem a população de postos de caldas eu quero agradecer aqui também a participação do Rony Leite que é secretário municipal de meio ambiente agropecuária e turismo de Cabo Verde leve nosso abraço ao prefeito Claudinho também e a todos da querida Cabo Verde nós estamos caminhando para o fim mas eu quero aqui assinar na presença de todos um projeto de lei que eu estou apresentando imediatamente considerando a importância a relevância da associação dos produtores do café da região vulcânica com sede no município de postos de caldas eu estou apresentando um projeto de lei que declara de utilidade pública a associação dos produtores do café da região vulcânica com sede no município de postos de caldas isso tudo com a justificativa de que a associação é uma associação civil de caráter representativo científico educacional divulgador e cultural sem quaisquer fins lucrativos constituída principalmente pelos cafeicultores e associações ou cooperativas de cafeicultores localizados na região vulcânica essa região compreende os municípios de postos de caldas andradas bandeira do sul botelhos caldas campestre cabo verde e bitiúria de minas no estado de minas gerais e de águas da prata caconde de vinolândia e são sebastião da grama no estado de são paulo associação entre os seus objetivos estatutários fortalecer a cadeia produtiva de cafés de qualidade na região vulcânica estimular e promover o desenvolvimento turístico e cultural na região promover ações em direção ao desenvolvimento sustentável do território e a geração de oportunidades que reduzam as desigualdades sociais com a garantia da inclusão dos segmentos sociais notadamente os da cafeicultura de base familiar e promover o desenvolvimento de políticas sociais consistentes de modo a proteger e estimular o desenvolvimento dos recursos humanos a associação cumpre todas as exigências legais elencadas na lei número 12.972 de 27 de julho de 1998 e tem função importante e dignificante na região certo da importância da proposição eu contarei com o apoio dos colegas deputados e deputadas para aprovação desta lei eu assino neste momento como ato simbólico de valorização agradecimento e reconhecimento meu caro presidente Marcos Sanches passo a palavra novamente ao vereador Lucas para suas considerações finais deputado gostaria de fazer um último agradecimento ao senhor pela iniciativa toda a casa aqui da Assembleia Legislativa e só para registrar aqui até pela longa viagem a presença de alguns que não foram nominados além dos vereadores de Bitura de Minas também o Cláudio Joaquim que são da prefeitura de Postos de Caldas que tem dado um apoio importante a Josi Leite junto ao Sebrae também que faz essa relação tão importante para a gente o Paulo Mengali que também é de Vinolândia e ressaltar mais uma vez as produtoras mulheres que fazem um trabalho significativo a Rosana a Júlia e também a Fernanda eu acho que é isso e mais uma vez muito obrigado deputado por todo o apoio que tem dado a nossa causa também o Luiz Anete que representa também a Agri Poços e também a Solima uma associação importantíssima ali na região de Poços que faz divisa que vem com Bandeira do Sul e Botelhos muito obrigado pela presença de todos eu que agradeço vereador Lucas parabéns pela iniciativa entusiasmo e trabalho sobretudo muita gente fica no discurso e a política que todos esperam de nós são atitudes são ações e são sairmos do nosso lugar ouvir as pessoas que nós representamos e podermos dentro dessa articulação poder oferecer resultados concretos e é nesse sentido que político nenhum consegue representar bem a sua gente se não estiver inserido no meio da população que ele representa é por isso que eu faço questão de estar sempre na estrada viajando ouvindo as pessoas e trazendo para Belo Horizonte aquilo que eu preciso fazer ouvindo sobretudo as pessoas que eu represento e nesse sentido eu agradeço a todos vocês que sempre me acolhem muito bem pelo interior do estado eu que sou da região sul tenho esse privilégio falo aqui com muito orgulho eu sou de passos e sou de uma região produtora de café sou admirador conheço a fundo as dificuldades e por isso que quando propus essa audiência pública foi no intuito de poder colaborar amenizar e trazer soluções para os problemas enfrentados e nós não conseguimos isso sozinho é nesse sentido que eu agradeço a participação de todos esses atores governamentais da setores da sociedade civil organizada que vão além das suas obrigações vocês que saíram do interior viajaram vieram de longe para trazer as suas agruras seus problemas dificuldades e aflições merecem todo o nosso trabalho para que possamos ter dias melhores é esse o sentido da boa representação que eu levo comigo como premissa de trabalho e não apenas ficar dentro de gabinete trancado eu digo a todos aqui ontem eu tive a oportunidade de conversar com o ministro de agricultura Marcos Montes meu amigo Marcos Montes falei com ele sobre essa audiência o ministro Marcos Montes estava em patrocínio ontem num evento junto a Cocho Pé que é o orgulho também da nossa região a maior cooperativa de café do mundo fazendo e firmando armazenamento de grãos então dessa feita o ministro Marcos Montes está inteirado desta nossa reunião está sabendo para que a gente possa contar também com o ministério da agricultura eu sei que hoje o produtor rural está sofrendo muito com o valor do crédito do financiamento para suas produções nós estamos infelizmente vivendo dias difíceis na nossa economia com juros altos ontem tivemos mais uma alta 12ª seguida da Selic o que vem trazendo sérios prejuízos para financiamento dos produtores mas espero que a gente possa assim como sempre o produtor ele consegue driblar as dificuldades mas o poder público ele tem que dar as mãos oferecer aquilo que é possível então lamentamos essa condição de juros caros de dificuldade de acesso a um crédito barato ou não barato um crédito justo diante dos preços praticados hoje e mais uma vez agradecer a participação de todos estamos aqui para servi-los Assembleia Legislativa de Minas através do nosso presidente Agostinho Patrus a diretriz determinação é somos aqui servidores públicos a serviço da população mineira e assim seguiremos sempre com o intuito de servir e servir bem sejam muito bem-vindos muito obrigado pela participação e cumprida finalidade da reunião eu agradeço a presença de todos os parceiros do SEBRAE EMATERI EPAMIG FAPEMIG IMA a todos que vieram de longe meu muito obrigado e convoca os membros para a próxima reunião determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos sendo possível queria registrar aqui depois se tivermos algum produto aí da região vulcânica café para que a gente possa através da comunicação da Assembleia divulgar bem a nossa riqueza que é o café mineiro e que é